Grande AVM De onde é que vêm esses olhos tão tristes? Vêm da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha? A chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda te estranha Mas que o sol resgata, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar E ai 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 Ah, uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela e a Ela e a Ela e a Vem das campinhas Vem das campinhas Onde o sol se deita Onde não sai Onde é que salta esta voz Dessa junha Dorme serena O sereno e sonha De que creio, de que creio, de que creio esses horários que estão tristes Dorme, estrela e sonho